Olá meus amigos, como estão? Estamos aqui em The Witcher 3, hoje para mostrar para os colegas como conseguir acessar a Torre de Vigia nessa localização, aí no mapa, ao norte de Velen, onde tem alguns baús escondidos. E esse acesso a essa torre é um pouco chato, eu por exemplo caí várias vezes, mas você tem que ir nesse ponto aí e insistir, depois de várias vezes você consegue subir aí nessa lateral. E aí vão ter dois baús na verdade, né, em cima, um vai ter umas botas e no outro alguns bens mais preciosos, ok? Espero que tenha ajudado, não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossos vídeos, um grande abraço e até a próxima, né? Vamos terminar o vídeo com esse belíssimo pôr do sol, então um grande abraço.